E aí galera, P90 aqui pra mais uma partida aqui nesse canal muito louco, é isso aí galera, estamos aqui jogando solo hein, e entrou um cara lá mano, do outro lado, parece que vai um x1 hein, vamos lá, só que na espreita, opa, já tomou? Ei, errei muito tiro porra, a arma tá errando muito hein essa AK, toma granada, vagabundo, é nóis, é aí galera, é nóis aí ó, no solo hein, vamos ver se a gente consegue aqui um squad bacana, ir com outro squad bacana né véi, perder, ficar com raiva, eita preula, já foi mais um hein, já foi mais um, mandei pro céu ou lá pra baixo, mais outras que foi lá pra baixo, É isso aí galera, mais um hein, mais um pra conta, vamos lá, vamos lá hein, será que acerta granada? Deu não, deu não, eita preula, lançou ele meu tiro aqui de, ih, vou morrer, morri, IMD2 mano, o cara do IMD2, tá tuta, eita, o cara jogou fino agora hein, vamos lá pra cima, estou aqui com a minha adaga, meu Deus, lancei aquela granada Eita preula, o cara tá bem, mocado hein, o cara tá mais camper véi lá do outro lado, eita, eita, tá nada o cara daqui em cima véi, cê tá louco, pera aí galera, com atenção aqui ó, no meio, vem aqui no meio, ladrão, ô, ladrão de kill, morri véi, vou morrer, Morri, gente sans, 11 e 13, 11 e 13, hum, 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 não assim ó, é isso aí galera, os botes galera, pangu demais véi, vocês vão pra cima lá pra você ver, ah não, vou te contar mano, os botes tá matando bem, mas só que a inteligência deles ainda tá fraca, essa burrice artificial, vou pra cima né véi, eita, peguei de costa mano, costinha que negócio né, Ó o cara subindo, o MD2 aqui é violento hein, o cara tá subindo, eita, RPKzinho no chão que mais top hein, volta vagabundo, vai voltar, morreu, então MD2 lá, vândalo, É o MD2 ó, tá tuta, vim na faca vagabundo, vou morrer, levei a latramonta, eita faca ninja, dois, double kill véi, headshot com a faca mano, faca nível 1 ainda véi, foi bom hein, mais um na faca, vem vagabundo, Ah, deu não véi, bote a sacanagem, é galera, é um x1 aqui né véi, que eu e o cara do MD2 aqui ó, escondeu, vagaba, vagabundo, Vambora, então galera, é, vou postar só esse vídeo aqui amanhã, é, é amanhã né, que vai ser um sábado, então, é, é o seguinte, Final de semana vai ter somente esse vídeo, eita, 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 deixa eu falar vagabundo, ah, deixa eu andar agora, bom, morri que eu já falo, E, vai ter só esse vídeo, é, porque eu vou pra casa da sogra galera, e lá a internet é muito ruim, só dá pra jogar hein, não dá pra fazer live, não dá pra fazer nada galera, E, vamos lá, tava assistindo aqui a live do meia galera, é, nessa sexta-feira, pera, tive que sair correndo pra fazer, comprar na comida né, E, voltei aqui, fazer esse vídeo rapidinho, pra postar no sábado, amanhã né galera, que vocês estão vendo hoje, que sábado, Opa, opa, tô louco, tô entrando na base deles, hehehe, por trás véi, vagabundo, eita, cadê, 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 morri, já era, abusei né, Conversando aqui, a gente perde o foco, então, aí, eu ia fazer uma live galera, não deu não, o meia tava lá on, tava assistindo, curtindo a live dele galera, E, como sempre, bombando, pera, flank esquerdo véi, o povo tava invadindo aqui o, o nosso carfofo aqui véi, nossa base, morreu vagabundo, E aí, a live dele tava top hein galera, e live, amanhã né, hoje é sexta, mas tô postando no sábado, a live vai ser amanhã, no domingo, É isso aí galera, esse vídeo foi o vídeo de hoje, foi um X1 aqui no solo, deu bom pra gente aqui, um salve aí pro MDI galera, E, estou finalizando ele por aqui hein, valeu! E aí galera, P90 aqui ó, com o, sequência de vídeo galera, tinha acabado de postar um, ou de postar não, de jogar um agora, Pra postar amanhã né, e, já fui lá no, loguei, desloguei a conta e loguei a outra, aqui ó, Pup, 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 pagabundo, dá pra gente não conversar véi, pera aí, Pum, 3 hein, 3, e, desloguei a 1990 e loguei aqui a conta secundária, vim te matar, pra fazer um videozinho aqui galera, Pup, pup, pagabundo, toda hora aqui na direita mano, falando direito aqui as cara, Aí ó, aí ó, vagabundo, vai, vai, vai lá, vai lá, eita, dois, faquinha? Não, minha faquinha não aguenta não galera, E, loguei aqui a conta galera, pra fazer dois vídeos né, conta principal e conta secundária, toma aí vagabundo, Esse aí, o MP45, full 5 estrelas hein galera, top, só, é o fino véi, vou nem dominar não véi, ali, vai de boa, Jogar a sola é bacana galera, divertido, ota, pup, tomei vagabundo, morreu rápido, eita, tipai, tipão, tipão, me matou mano, Tipão, segura a mão aí, que já vai um balão no seu cabeção, hehehehe, é galera, E ó, falei que um balão no cabeção, mas não foi no cabeça não véi, do boquil véi, é nóis, Que voa bruxão, e galera, queria ter mandado um salve lá galera, pra todo mundo aqui que tá assistindo, Pera aí, deixa eu dominar aqui agora então né galera, É, não vem ninguém aqui por enquanto não, salve pra todos que tá assistindo aí o vídeo galera, E não esqueça do like não hein, valeu galera, Eeeh, domingo galera, vai ter vídeo de, era, pô, cara, o que é isso, o ridão, entendeu hein, Vai ter vídeo de Brodin' Arms, eeeh, tô achando que eu vou lançar, eita, 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 E tem um na esquerda lá véi ó, vagabundo véi, ih, tá correndo, brincadeira? Isso aqui não é parque de diversão não, vagabundo, eeeh, pera, Brodin' Arms, E tô pensando em trazer galera, um jogo de terror aí agora no domingo hein, Vou lançar a torrente véi, tá achando que eu vou lançar ela, até eu arrumar um lugarzinho bacana, Eeeh, meu deus, uuuu, sexta-feira, Ah não galera, é galera, aí ó, vou voltar para o meu clan Harge hein, Deu uma treta aí no terceiro clan hein galera, Aí o povo começou foi, éh, desertar, aí resolvi agora passar todo mundo para o segundo, Pra juntar a galera, pra fazer doações de diagrama, eu tenho muitos diagrama aqui galera do jogo aqui, De muitas armas, e que ele tá viajando véi, ele tava lá no paraíso da Alice lá, Eeeh, precisando de doar os meus diagrama galera, Que era vagabundo correndo atrás de mim véi, Pessoal do clã né, doações, tem que ajudar né galera, é isso aí, deixa eu pegar na contenção aqui, Ah galera, que eu ia usar torreto mano, aí é osso véi, Esse botinho tá esperto porra, que isso, botinho lazarento, Conta secundária galera, estou upando, upando ela, deixei ela fina, Topando mais umas contas aí galera, umas contas aí que, eita, três, morri véi, não vou dar não, morri, Era certo de morrer, e topando mais duas contas aí galera, que eu vou sortear ela no canal assim que eu tiver 3 mil inscritos hein, Vai demorar galera, vai demorar, porque o canal tá subindo devagarinho né galera, Na humildade aqui a gente chega lá, Vamos lá pra cima e ver se a gente consegue fazer mais uns killzinha aí, Opa kill, Deu pra matar um galera, no final, É nóis hein, Vou finalizar o vídeo por aqui galera, Nesse solo com a conta secundária, Deu bom hein, 30 taças e tudo mais, Valeu galera, tamo junto, E fui!